Alô velho, estamos começando mais um vídeo aqui do canal em que você pergunta e eu tento responder da melhor maneira possível E se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aqui porque eu... Até esqueci como é que faz ainda E se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aqui pra você ficar dentro... É, tá foda E se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aqui pra você ficar por dentro de tudo Sobre dieta, treinos, suplementos e como sempre, sem lero-lero E se você quer participar desse quadro, me segue lá no Instagram Eu sempre tô tirando dúvida lá no Instagram, ainda mais nesse período aí de quarentena e tal Que não tem tanto conteúdo pra postar E é isso aí, cara, então eu vou estar respondendo perguntas aqui lá no meu Instagram Igualzinho o nome aqui do canal, você pode interagir mais comigo, etc e tal E saber um pouco mais o que eu tô fazendo aí nessa quarentena que não tem muita coisa pra fazer É verdade Essa pergunta que vai do B Motivacional, ele tem uma página também Ele tem um canal no YouTube que chama B Motivation, que eu gosto pra caramba É, tem vídeo motivacional sobre musculação, o canal é grande Tipo, já sempre quando eu tô desmotivado e tal, eu gosto de assistir Mas enfim, batata doce pode ser substituído pelo macarrão? Sim, cara, principalmente se for macarrão integral Inclusive, nesse último vídeo que eu postei, deixar no card aqui em cima Eu assinei, cara, como fazer um cardápio, tipo, com um minuto, sem exagerar, tá? É um vídeo bem simples, bem rápido E lá, inclusive, na descrição, eu fiz questão de colocar uma tabela de substituição Que te ensina quanto que equivale de cada alimento dos principais aí, pelo menos os tradicionais Pra tá ajudando aí nessa substituição, beleza? Essa pergunta aqui vai do Rafa Salvatore81 Onde você compra suas roupas de treino? Cara, agora eu estou usando a camisa da Growth, que é patrocinador de suplementos aqui do canal Mas as roupas de treino que ele tá se referindo, são as roupas da Mitch, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma parceria com a Mitch Tanto na Growth, quanto na Mitch, tem o cupom de desconto GOL Todos os links estão aqui na descrição, inclusive, nesse período aí que o povo não tá podendo sair de casa Tá rolando muita promoção e tal, etc O cupom GOL dá desconto também, que ajuda pra caramba G.O. né, o cupom E é isso aí, cara Essa vai do Luiz Sardox Qual dica pode me dar pra material de estudos assim como esses que você faz? Muito bravo, cara Vou falar uma coisa bem simples aqui O Caio escreveu um livro sobre dieta flexível que é bom pra caramba, tá? E nele tem vários artigos e estudos que estão lá no final E lá tem muito estudo muito bom, muito bem feito E aí, cara, mais o que também que é interessante? Tem um livro de suplementos que eu ajudei o Caio a fazer O Manual de Suplementos Que tem 280 artigos científicos Então, o que que acontece? O livro que o Caio fez, que eu ajudei ele a fazer Principalmente na parte gráfica De fazer os gráficos Melhorar o linguajar dele Pra ficar um material mais fácil de consumir Foi esse meu papel no livro Por causa que quem me acompanha aqui há mais tempo Sabe que um dos pontos mais fortes aqui do meu canal É a minha didática Eu tenho muita facilidade de explicar uma coisa complicada Pra parecer ficar mais simples Mas enfim Então a gente pega lá e tenta fazer o resumo De maneira ética No sentido de quê? De realmente pegar o que tem de relevante em cada estudo Pra fazer uma coisa de fácil entendimento Mas se você quiser aprofundar Ou seja, se você não confia no que a gente fez Entre aspas Ou quer saber mais a fundo Como foram os estudos Como são os artigos, etc Vai lá na bibliografia Ou seja, cada vez que tem uma citação Vai estar lá tipo assim Um número assim 35 Se você for lá No final Na referência bibliográfica E procurar o número 35 Vai estar o nome completo do estudo Você pode pesquisar ele no Google Você digita esse nome no Google Você vai achar esse estudo Aí você pode estudar mais a fundo E aprender cada vez mais Beleza? Essa pergunta que vai do Machado Gabriel E mais uma coisa Nesse caixa que tá aparecendo aqui em cima Tem todos os livros lá Que eu ajudei o Caio a fazer Os livros do Caio também Tá com desconto especial nessa fase Que tá todo mundo em casa Esse tempo que tá todo mundo com mais tempo pra ler Então é uma fase boa pra aproveitar isso também Porque vai ter esse desconto Se tiver Só no Black Friday Que é só lá em novembro Beleza? É... Aqui, cara Essa pergunta que vai do Machado Gabriel Uma dica pra quem tá de quarentena Enfim, cara Deixa eu falar uma coisa Teve um monte de pergunta aqui Relacionada à quarentena Se você tá em bulking Ou seja, fase de ganho de peso Na quarentena Na alimentação Você vai voltar pra manutenção E se você tá em cutting Faça a mesma coisa Porque você não deve estar podendo treinar Tem vários canais aí Fazendo vídeos de treino em casa Realmente são bons, cara Pra você que não pode ir na academia E você não tem a chave da academia Como eu tenho E mesmo assim Eu não tô conseguindo treinar direito Por causa das reformas aqui em casa Então tá uma confusão danada A bomba de água parou de funcionar Não quero entrar em detalhes aqui Que vocês também tem nada a ver com isso Não que eu tô sendo grosso como vocês Tô falando que isso não é problema seu Que isso é um conteúdo Que não faz fazer diferença na sua vida Mas enfim Os vídeos do Leles Do Caio Botura Tem várias pessoas fazendo aí Vídeo de treino em casa E realmente são bons Uma dica que eu gostaria de dar Com relação a outros treinos Vou deixar um vídeo nesse card aqui em cima Que foi um vídeo que eu fiz com o Sardinha Sobre o ponto zero Esse vídeo é muito bom A gente explicou tudo do ponto zero E uma dica que eu gostaria de incluir Em todos esses exercícios Que estão sendo feitos Tanto pelo Caio Pelo Leles Tanto outros influencers aí O Zé Monsinho E etc e tal Inclua o ponto zero Em qualquer exercício Inclusive na flexão Na remada Qualquer exercício você conseguir fazer em casa Porque o ponto zero Deixa o exercício mais intenso Com a carga mais leve Qual que é a maior dificuldade Que a gente tem em casa? A maior dificuldade Que a gente tem em casa De não ter peso suficiente Para fazer um treino Tão intenso quanto na academia Então técnicas de intensificação São muito bem-vindas Em uma quarentena Em que você não pode treinar Com peso na academia Por exemplo Resto em pause R100 lá Que é aquele que você vai Vamos supor Você vai fazer 100 flexões Ou seja Mesmo que você consiga fazer só 15 Você vai fazer 15 E vai descansar 15 segundos só E fazer mais Quanto você conseguir Até chegar a 100 Isso vai fazer Dar um estímulo Muito mais potente No seu peito Que você simplesmente Fazer 4 de 15 Entendeu? Agachamento Só com o peso do corpo Você pode fazer isometria Que também é o tipo De 1.0 Enfim Utilize técnicas De intensificação Que você vai conseguir Fazer qualquer treino Em casa Ficar muito mais intenso Eu não vou ficar aqui Fazendo um videozinho Fazendo flexão Levantando sofá Essas coisas Porque não é que é idiota Sei Mas todo mundo já fez Então você pega isso daí E aplica técnicas De intensificação Que eu garanto Que o seu treino Vai ser 20 vezes mais eficiente Do que simplesmente Fazer 4 de 12 E 4 de 15 Beleza? Aí ó Essa pergunta aqui também É da Bruna Held Como não donificar A evolução dos treinos Com feijamento Cara, não tem como Você pode fazer os treinos em casa São muito bem vindos E as dicas que eu falei Dessa parte aqui anterior Vale pra todo mundo Se você tá em déficit de calor Vai pra manutenção E se você tá em bulking Volta pra manutenção Ou seja Todo mundo deveria ficar na manutenção Que a quantidade que você deve comer Pra manter o seu peso E fazer os exercícios em casa Realmente é bem vindo E cardio Eu não posso fazer cardio Na rua Eu não tenho esteira Cara, pula corda Entendeu? Faz alguma coisa Que dá pra você fazer em casa Assim Tem aquele Q Como é que chama mesmo? Não sei Q48 Que é negócio de treinamento Procura aí Eu acho que é Vinícius Posso ser bom Alguma coisa assim Ele tem vários vídeos no YouTube Mostrando como fazer treinos De HIIT em casa Muito bom você pula Agacha Vai, bate palma Não sei o que Isso aí é um excelente cardio Que funciona na verdade Como um HIIT Então tem várias maneiras De você estar driblando isso aí E espero que vocês aproveitem Essa fase aí Igual eu falei Pra absorver conhecimento Aqui no meu canal Tem vídeos E mais vídeos E mais vídeos aí Lotado de vídeos De conhecimento Então aproveita essa fase Que não tem gente Produzindo conteúdo De coisa fútil Que é Ah, eu fui na balada Não sei o que Ou seja Não tem nada disso Então aproveita Pra melhorar o seu intelecto E aprender mais Sobre musculação Pra quando voltar Você já tem um planejamento Completo aí Planeja o seu treino Planeja a sua alimentação E é isso aí Dieta de baixo custo Para meninas Enfim Esse vídeo que eu mostrei No primeiro vídeo Aqui desse vídeo Eu não entendi O que ele falou Caramba, ficou completo Esse vídeo que eu mostrei Logo no começo Desse vídeo aqui Sobre o último vídeo Nó cara Que fala vídeo 20 vezes Enfim Lembra do primeiro vídeo Que eu mostrei Nesse quadro aqui Então Que é referente Ao meu último vídeo Que eu falei Sobre como montar dieta Lá é a dieta mais barata Que tem Que é com arroz e frango E lá tem como Fazer substituições Ou seja Não tem como ser mais barato Que arroz, frango e ovo Beleza? Aí você pode ir variando De acordo com o seu orçamento Aí a pergunta Quanto está gastando Nessas obras da sua casa Vou deixar uma enquete aqui Se você quiser que eu mostre O que está acontecendo aqui em casa Um vídeo de um vlog Mesmo que seja em quarentena Eu posso mostrar para vocês Mas responda a enquete aqui Se vocês quiserem eu mostro Se vocês não quiserem também E eu não mostro Mais uma aqui O que você acha dessa epidemia Lá no meu Instagram Eu já postei alguns vídeos Mostrando qual que é a minha opinião Não vou falar aqui Como é você estar em casa lá De novo Sem perder massa muscular Cara Eu já dei todas as dicas aqui Nesse quadro de perguntas e respostas Vale a pena fazer um TRT De rádio 140 Sem pensar no dinheiro? Sim Tá Só que eu Se eu fosse você Eu farei essa TRT E faria os exames Para ver se realmente Está mantendo sua testosterona alta Se não estiver mantendo Por algum motivo Aí você corta Mas o teste Eu acho que vale a pena fazer sim Essa pergunta aqui Vai do Andy Underliner 4 Martins Dá uma dica para natural Não diminuir libido Não consegue né Cara Você vai me desculpar Mas igual Caio Botulo Já foi a tanta natural Já fiz cutting natural Baixando bastante percentual de gordura Há muito tempo atrás E quando seu percentual de gordura Vai ficando menor que 9% Só a libido some A vantagem de ser hormonizado Nesse quesito É que quando mesmo Seu BF baixando Você está com a testosterona Lá em cima Então você consegue Manter a libido alta Mas natural Você vai me desculpar Não vai dar não É quase impossível Tá Não tem como Se você está fazendo Dieta restrita mesmo Aí há mais de 2, 3 meses No finalzinho aí Nos últimos 15 dias 20 dias Cara Você não vai ter vontade Nenhuma de fazer Nada nesse sentido E essa pergunta aqui Essa quarentena e tal Vai afetar a competição Tem risco de sair da preparação Cara Eu sinceramente Já conversei com o Rubens Eu basicamente Interrompi minha preparação Os campeonatos Estão todos suspensos Não dá pra saber O que vai acontecer Então Ele falou pra eu Continuar na preparação Então eu acredito Que semana que vem Eu volte pra preparação Eu dei realmente uma pausa Igual eu falei Essa obra que está tendo aqui em casa Que também está me consumindo muito Psicologicamente É igual Depois veio esse negócio De quarentena ainda As academias fecharam Mesmo pra eu Que tem a chave E não estão querendo Deixar o treinar E etc E tal Tá uma burocracia danada Enfim É isso E Igual aqui Próxima pergunta Qual a próxima competição Que tu vai participar Todas as perguntas Eu vou deixar aqui na descrição E Vocês vão acompanhando aí A ordem Fica mais fácil Do que eu ter que colocar Toda a pergunta aqui na tela Que não muda muita coisa Essa pergunta aqui Quais os alimentos essenciais Não podem faltar Na dieta flexível Da Márcia Stephanie Hélio Vou colocar um vídeo aqui No meu Que eu falei Que chama Alimento Coringa Que é bom pra caramba Pra quem faz dieta flexível Esse vídeo ajuda pra caramba De verdade Pra você fazer dieta flexível E poder comer a maior variedade possível Sem ter que esquentar Muita cabeça Tá Mas basicamente Você tem que ter os alimentos Coringas Fontes de carboidrato Fontes de proteína E fontes de gordura Você vai ter esses três Basicamente Você vai comer mais livre Durante o dia E aí Nas duas Ou última refeição Você vai fazer uma refeição Que você pode misturar Esses três ingredientes E bater todos os macros Basicamente é isso É muito massa Essa dica Tá no vídeo desse card Aqui em cima Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Respondi bastante perguntas Aqui Fui mais dinâmico E tal Espero que vocês me falem Também aqui Se vocês gostam Que eu seja mais dinâmico Assim E Deixa o like no vídeo Se você gostou dele Vamos todos superar Essa parada aí Precisamos voltar a trabalhar Eu tô tranquilo Porque eu trabalho em casa Ou seja Eu faço vídeos pro YouTube Atualmente é esse O meu ofício maior Mas a gente sabe Que Se todo mundo Ficar parado Vai complicar Então Mas enfim Igual eu falei O vídeo meu Com opinião completa Sobre tudo o que tá acontecendo É o meu terceiro Eu acho post Tem um cara com máscara Lá no meu Instagram É nós Tamo junto Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo